Fala pessoal, boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa, a sua informação sem enrolação. Fluxo do estrangeiro, olha só que beleza, dia 21 de junho, tudo bem. No dia 21 foi uma sexta-feira passada que nós tivemos também o vencimento de opções, tá? Então, nesse dia nós tivemos um volume forte, um volume de 1,430, diminuiu o saldo negativo no mês para 5 bi, 115, e no ano para 41. Ótima notícia, mas ele precisa continuar aí com o fluxo um pouco mais positivo para a gente diminuir ainda mais esse saldo negativo, tá? Vamos torcer. Pessoal, tivemos a tão divulgada, a tão esperada, né, ata do Copom, e ela mostrou uma preocupação com a inflação em 2024 e 2025, tá? A ata, ela trouxe um tom um pouco mais dolce, né, porém, porém, uma certa cautela em colocar ali a preocupação não só com a inflação, mas também com o fiscal. Mas vamos lá. Fora essa preocupação aí com a inflação em 2024 e 2025, são fatores que deveriam, né, empurrar uma discussão sobre a alta de juros, o que não é explícita em nenhum momento na ata, tá? O que dá um certo tom dolce, que eu coloquei aqui para o documento, apesar da segurada, né, do tom do comitê. Bom, eu acho que o natural do mercado é precificar a alta de juros para 2025, uma vez que o cenário parece ser de alta de juros, mas o BC segue reticente, né, em sinalizar isso. Dessa forma, sendo assim, a pressão vai para o ano que vem, uma vez que no curto prazo o BC não vai querer subir os juros. Então, é importante a gente acompanhar agora, principalmente, a curva na ponta longa. Hoje já deu uma estressada, mas vamos precisar monitorar de perto daqui para frente. O Galípolo confirmou hoje o processo de interrupção no ciclo de queda da Selic, mas ele disse que isso não significa qualquer guidance para a política monetária, tá? E destacou o papel decisivo da desancoragem das expectativas na opção do Copom, mas disse que não foi o único elemento a fundamentar nessa decisão. E citou ainda a piora do câmbio e também da inflação implícita, tá? Fora isso, tivemos também Michelle Bowman e Lisa Cook falando. A Michelle Bowman, ela colocou a percepção dela de que ela está cautelosa e acredita que não é o momento certo ainda para relaxar os juros. E a Lisa Cook, ela falou o seguinte, o sistema financeiro, ele não está posicionado para ampliar de forma incomum um choque no futuro. Isso chama atenção porque realmente o mercado não vem trabalhando com qualquer, principalmente lá fora, qualquer movimentação que não seja de pelo menos um corte de juros esse ano lá fora, tá bom? Bom, amanhã nós temos o IPCA 15 às 9 horas, que já vai trazer volatilidade para o mercado, principalmente depois da ata, e a gente vai acompanhar de perto lá na sala ao vivo. Bom, minério de ferro em Singapura subiu 0,93, em Dalian ficou 0,0, petróleo nesse momento subindo 0,60 a 81,15, os treasores americanos trabalhando em alta, curto, sobe 0,36, o de dois anos, e o longo caindo 0,25, praticamente ali a curva subindo pouco, tá gente? 0,20, 0,10 ali, tá bom? Olhando agora os nossos ativos, nós temos Vale caindo 0,59, Petro, bem perto da estabilidade, caindo 0,08, o setor financeiro reagindo bem, com exceção do Bradesco, o Bradesco está difícil de trazer aí uma perspectiva positiva, 12,38 caindo 0,48, tá? Bem próximo ali da mínima do dia. Nossa curva, como a gente pode ver aqui, ó, os DI curtos subindo 0,09, e o longo subindo em média de 0,67 e 0,75, tá? Com exceção do 35, que sobe aí perto de 0,60, mas essa variação chegou a estar mais alta. E olhando para o nosso IBOV, caindo 0,14, 122, 460, o índice futuro trabalhando acima de 124 mil, e o dólar, gente, nesse momento, 5,44 e 70, também bem próximo da máxima, o gringo ainda mantém uma posição muito forte comprada, a Petax decide agora na sexta-feira, então é provável que essa pressão vá continuar, tá bom? Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima tarde, volto amanhã com mais informação, e não se esqueça, vamos em frente sempre!